Transcrição e Legendas Pedro Negri No mundo existem milhares de doutrinas e de religiões falando sobre Jesus Cristo. Mas será que Jesus deixou alguma doutrina ou alguma religião específica para você seguir? Exatamente sobre esse assunto que eu vim aqui à Federação Espírita do Rio Grande do Norte conversar com Valdir Júnior para tirar essas dúvidas. Já estamos aqui na livraria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte para a gente conversar e tirar essas dúvidas. O que é Deus? Quem é Jesus? Esse rabino que muitos falam, mas que poucos conseguem segui-lo. Por esse motivo é que eu vim conversar com Valdir Júnior, esse presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que vai tirar essas dúvidas para a gente. Vamos lá? Valdir Júnior, falado. Você, Ramalho, meu amigo. Seja bem-vindo aqui à Federação. Muito obrigado, muito obrigado por participar do Mandou Bem. Aceitar a gente falar de um assunto muito polêmico. Valdir, muito se fala em Deus, em Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Mas, para os Espíritas, vamos logo direto ao assunto. O que é Deus? Muito bom, José. Essa pergunta é muito interessante, porque ela abre, digamos assim, o pensamento filosófico da doutrina espírita. O que é Deus? A gente vai ter lá no nosso livro dos Espíritos a primeira pergunta. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a concepção de Deus, a partir dessa resposta dada pelos Espíritos, a Allan Kardec, pelo evento da codificação, a gente compreende que Deus criou tudo, todo o universo, que Ele está em todos os lugares, que Ele não é um ser humano, como a gente às vezes imagina, mas que é algo que a nossa imaginação consegue compreender pouco pela nossa própria limitação dessa compreensão, dessa abrangência do que seria realmente Deus. Então, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é até onde a gente pode compreender a Deus. E não aquele velhinho, de barba grande, de 70, 80 anos de idade. Com certeza. Se você quer ter uma ideia de Deus, você veja, por exemplo, os documentários sobre o universo, sobre a expansão do universo, sobre a criação do universo, toda a teoria lá do Big Bang, você vai ter uma mínima ideia do que seria Deus, porque foi Ele que criou tudo, Ele é o criador de tudo isso. Valde, muitas religiões, muitas doutrinas, são milhares no mundo inteiro, e as pessoas estão sempre buscando, às vezes, o Jesus ou o Deus como um amuleta, como algo, algumas pessoas até trocam, dizem assim, se o Senhor me der isso, eu farei aquilo, se o Senhor me der aquilo, eu farei isso. É uma eterna permuta com Jesus. Como os espíritas enxergam isso? Falando de Jesus, José Ramalho, nós compreendemos Jesus como um espírito de uma grandeza enorme, sendo Ele um co-criador do nosso planeta Terra. Isso quer dizer que o nosso planeta, existindo há 4, alguma coisa, bilhões de anos, Jesus já era Jesus, já era um espírito evoluído que estava ali coordenando a criação do nosso planeta. Ora, então a nossa compreensão de Jesus é muito transcendental, vai muito além dos conceitos que as religiões formaram em torno de Jesus, porque Ele é esse espírito que cuida de todos nós. Aí você fala em relação às pessoas que ficam pedindo, insistindo nas petições e tudo. A doutrina espírita vem interpretar o Evangelho de Jesus, ou seja, toda a postura de Jesus nos três anos em que Ele aparece na história, ali no Novo Testamento, a doutrina espírita vem reviver esses ensinamentos. Então, partindo desse princípio, você vai, em relação a essa tua questão aí, que é muito interessante, você vai se harmonizar pela sua busca interior, pelo caminho que você faz para dentro de você, para você se conhecer, e se conhecendo, você poder melhorar alguns aspectos que você, através da sua consciência, julga que precisam. Pois é. Inclusive, na Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é relativa. Cada religião tem a sua interpretação da verdade. E nós não aventuramos dizer que somos donos da verdade, de forma alguma. Cada religião tem o seu nível de estudo, o seu nível de compreensão, e todos eles são louváveis. Claro, não importa o caminho, não importa o Jesus de cada um, o que importa é onde você quer chegar com ele. O que nós fazemos da nossa vida. Então, a verdade, Jussi, ela, tendo essa relatividade, você tem a verdade absoluta, que são fatos que você não pode negar. Por exemplo, a Terra está girando em torno do Sol, é uma verdade absoluta. A Lua girando em torno da Terra. As verdades relativas são aquelas que você interpreta. Certo. Então, dessa forma, as pessoas compreendem a mensagem de Jesus de forma diferente. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, abre para várias reflexões. É um precedente grande, né? E uma delas é exatamente você conhecer também a sua verdade, que é o que nos interessa, a reforma íntima, você se conhecer. Daí, o estudo espírita, pegando a outra ponta dessa verdade, vai estudar as relações do Espírito com a matéria. E aí você vai tratar de mundo espiritual, de mediunidade, etc. O Espiritismo, ele não prega, ou não mostra, não ensina que ele é absolutamente a verdade. Até porque o caminho para Jesus, são vários, né? Isso. Não importa se você é evangélico, católico, espírita, o que importa é o que existe dentro de cada um de nós. Não adianta você frequentar uma igreja aos domingos, de oito em oito dias, frequentar um templo, mesmo frequentar um centro espírita uma vez por semana, e você sai do jeito que você entrou, não mudou nada. É preciso que você conheça a verdade para que você se mude, né? Com certeza. E você só consegue mudar quando você tem a percepção do que você precisa mudar. Muitas vezes, Jussiê, nós não paramos para pensar como os outros, aqueles que nos cercam, aqueles que convivem conosco, como é que eles estão nos vendo? Qual é a sensação que eles têm quando nós chegamos? Então, no processo de reforma íntima, de autoconhecimento, você vai perceber se você é desagradável, se você apenas fala, se você não escuta as pessoas que se aproximam. Ou seja, o caminho da reforma íntima é um caminho provocativo, interiormente falando. Você sabe que precisa melhorar e você vai ali trabalhando isso lentamente. Não é fácil para nenhum de nós, mas é o caminho. Mas é preciso, para achar esse caminho, é necessário que você tenha sentimento, que você conheça, que você perceba a essência de Jesus, a de Deus dentro de cada um. No livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da obra kardeciana, que são cinco livros, há uma pergunta, qual é o modelo a ser seguido? E a resposta é Jesus. Daí, Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, ele desenvolve, traz todo o ensinamento moral de Jesus, porque Jesus é onde a gente pode imaginar a perfeição, o modelo a ser seguido. Exatamente por ele ser o nosso governador espiritual. Pois é, então, as doutrinas, as religiões, elas precisam entender Jesus. Se ele é modelo e guia, eu preciso saber que modelo é aquilo que eu imito. Guia é o que me mostra o norte, onde eu devo ir, o sul, o caminho a ser seguido. E Jesus sempre pregou o amor, a compreensão, a benevolência, a paz entre as pessoas. E por que existe ainda, Valdir, essas discussões, às vezes essa discriminação entre as doutrinas, entre as religiões? Porque nós somos um planeta ainda, a gente tem provas e expiações, caminhando para um planeta de regeneração. Então nós vamos encontrar problemas onde tiver o ser humano. Mas a gente costuma falar que se você ainda insiste em alimentar o seu lado, digamos assim, que precisa ser vencido, você está no planeta de provas e expiações. Mas se você alimenta o teu lado superior, o que te liga mais a Deus, você está entrando no mundo de regeneração. Quantas pessoas estão fazendo o bem por aí? Quantas pessoas, além de não fazerem o bem, estão preocupados com a vida do outro, estão preocupados com as questões materiais, com os prazeres físicos, se desconectando totalmente de Deus, de momentos de espiritualização, de busca interior. Então, quando você faz esse caminho, você acessa a região do cérebro do cérebro que são a nossa conexão com Deus, com o nosso Criador. Muitas vezes as pessoas que enxergam ou que ouvem falar na doutrina espírita, ah, que espírito é espiritismo, é falar com mortos, é bater tambor, é mesa branca, é kardecista. As pessoas precisam entender que existe, o espiritismo não é nada disso, o espiritismo é para as pessoas o quê? Para os espiritistas. É. A doutrina espírita, como eu falei anteriormente, ela surge como uma ciência. Certo. Então, é a ciência que estuda as relações do espírito com a matéria. Tem uma consequência filosófica, porque você reflete muito sobre, como a gente falou agora há pouco, sobre o que é Deus, sobre outros pontos que já foram questionados por outros filósofos na antiguidade e até agora atualmente. E a consequência dela, nós já falamos também, é moral. E o que há de moral, mais perfeito do nosso planeta foi o exemplo de vida de Jesus. Porque ele não deixou religião, ele deixou uma conduta, uma forma de viver, uma forma de pensar, uma forma de agir com o próximo e consigo. Então, a doutrina espírita, para nós espíritas, é um caminho. É um caminho, um conjunto de princípios que nos leva a um caminho. E esse caminho, Jussi, ele nos leva a pensar em viver com essa realidade da imortalidade, de que nós não morremos definitivamente, nós apenas passamos de uma dimensão para a outra. A doutrina espírita, para nós, ela tem esse significado importante, não para uma existência, não para o homem reencarnado, mas para o Espírito, no momento, dentro do ciclo das reencarnações. para o Espírito, que você aprende hoje, você leva para toda a eternidade da sua existência imortal. Muito bacana, Valdir, conversar com você. Mas nós vamos continuar o programa. A gente vai para um rápido intervalo e já vou deixar uma pergunta para Valdir. Quando a gente voltar, Valdir, então, os espíritas, de uma forma geral, quando todo mundo pergunta, falam com mortos? Morto não fala. Eu quero que você explique isso depois do intervalo. A gente volta já, já. Procurando uma escola acolhedora e humanizada? Vem para o Aprendiz Escola e Bersário, um espaço desenvolvido para proporcionar o desenvolvimento global da criança. Oferecemos os serviços do Bersário ao quinto ano de ensino fundamental. Diversas modalidades esportivas e ainda inglês todos os dias. Robótica, musicalização, tudo isso com profissionais qualificados e equipe multidisciplinar. Venha fazer parte dessa história você também. Telefone 2030-0390. Fardamentos, camisetas, calças, batas e bonés é só na CB Bonés. Fardamentos, muito rápido e fácil de encontrar. E muito mais produtos para personalizar. Sua empresa ou evento é só na CB Bonés. Fardamentos, ligue 20, 30, 20, 20 e venha confirmar. Sua empresa de cara nova. Ligue 20, 30, 20, 20 ou acesse o site www.casadoboné.com.br Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. A Doutor iPhone conta com uma variedade e gama de produtos e serviços. Dispomos de acessórios, iPhones novos e seminovos. Somos revenda autorizada a JBL. Oferecemos até 3 anos de garantia em nossos serviços. Temos técnicos autorizados Apple. Fazemos nossos reparos em frente ao cliente. Fazemos reparos avançados em placa de iPhones, iPads, MacBooks e toda a linha Apple. Pensou em qualidade, transparência, honestidade? Doutor iPhone tem. Avenida Engenheiro Roberto Freire 5052. Terceiro andar Shopping Via Mar, Ponta Negra. Chegou a hora de investir no futuro e na educação do seu filho. Chegou a hora de ser CREARTE. Estamos de volta, como andou bem, agora num outro ambiente aqui na Federação, na Biblioteca. E estamos aqui tomando um cafezinho maravilhoso para a gente continuar esse papo falando sobre Espiritismo, sobre doutrina, sobre Jesus, sobre Deus. Eu fiz a pergunta antes do intervalo se os Espíritas falam com mortos. O exemplo de Maria pode ser bem colocado? Com certeza, José Ramalho. Com certeza. Obrigado. Obrigado, Josias. Com certeza, esse é um exemplo típico. Maria é avisada da vinda de Jesus. Foi um Espírito. Quem avisou a Maria? Foi um anjo. Um anjo é o quê? É um Espírito. É um Espírito. Então, a gente estava falando aqui no intervalo, nós não falamos com os mortos, nós falamos com os vivos, de outra dimensão. Então, o Evangelho está repleto de casos em que aparecem o tempo todo Espíritos desencarnados, trazendo mensagens, através da evidência de alguém, através da intuição de alguém. Então, a psicografia. A psicografia, o Espiritismo, o estudo que Allan Kardec fez sobre a mediunidade, porque isso é um fenômeno mediúnico, que sempre existiu, sempre existiu, não é invenção do Espiritismo, a mediunidade. A comunicação com os mortos, os chamados mortos, ou nós chamamos comunicação com os Espíritos desencarnados, ela sempre existiu. desde o Antigo Testamento, a ponto de Moisés proibir essa comunicação. Exatamente. Está lá no Antigo Testamento, ele proíbe. Estava tão evidente, as pessoas usavam para situações que não eram necessárias, iam fazer consultas. As pitonisas, né? Exatamente, que eram os médiuns naquela época. Então, sempre houve essa comunicação. Kardec, que organizou, fez um estudo mais profundo, pesquisas para trazer de uma forma mais simplificada, ordenada, essa situação da mediunidade. Perfeito. E você sabe, Júcia e Ramalho, que muitas pessoas aparecem vendo Espíritos com necessidade de psicografar. De escrever. Na verdade, psicografar, escrever. E as crianças que enxergam outras, as pessoas de casa, muitas pessoas, nas próprias igrejas, dizem assim, olha, eu estou vendo um Espírito, estou vendo alguém, estou vendo... Isso acontece nos consultórios psicológicos, acontece nas igrejas, as pessoas... O passe, por exemplo, espírita, é uma imposição de mãos, como acontece em outras igrejas. uma transmissão de energia. Sim. Então, o fenômeno... Muitas pessoas têm mediunidade e não sabem. E para quem está nos ouvindo e nos vendo nesse momento, é importante que, se a pessoa tem essas percepções, essas sensações, ela entenda que isso é normal. Não torna a pessoa nem pior, nem melhor. Ela apenas tem uma faculdade... Mediúnica. Mediúnica. Nós estávamos em um evento de empresas e uma pessoa estava ao nosso lado e éramos quatro espíritas conversando e a pessoa, por favor, vocês poderiam tirar uma dúvida para mim? E ele falou, eu, minha esposa, estava com uma dor na barriga, aqui nessa região do estômago, e eu coloquei a mão nela e falou, meu amor, vai passar. E passou e veio para a minha mão e a minha mão começou a doer, meu braço, e ela ficou boa. E ele perguntou, o que é isso? A gente vai explicar com calma que é mediunidade, que ele precisa estudar, porque, obviamente, não dá tempo de explicar o fenômeno agora, mas tem explicação e é um fenômeno natural. Perfeito. Outra coisa que as pessoas precisam entender no espiritismo é que não é só estudo o espiritismo. Existe o trabalho social que se faz nos hospitais, existe o projeto da Alma Lavada que se dá banho à noite, nas terças-feiras, lá na Esquisita, se dá banho nas pessoas que moram nas calçadas, porque não moram na rua, quem mora na rua é carro, as pessoas moram nas calçadas. Então, se troca a roupa é suja, se dá um banho, banho quente, aquecido, inclusive. Tem outros projetos que vocês ajudam também. Vários projetos no movimento espírita, mas também nas outras religiões. Sim, claro. Isso é um movimento... Eu estou falando mais no caso do espiritismo porque a gente vai conversar com outras... No espiritismo também, você tem a evangelização feita para a criança que mora em situação de risco em que toda semana elas recebem lá dentro da comunidade. Então, o trabalho é muito grande. Visitas em hospitais e tantas outras atividades. Uma outra coisa interessante que eu vejo no movimento espírita é que não existe discriminação ou distinção. A música é universal. E eu já vi você cantando músicas evangélicas, músicas católicas em alguns eventos espírita que eu participei junto com você. Você pode mostrar para as pessoas, o nosso telespectador, esse dom que você tem da música? Ah, tá. Isso é... Do artista. É o trabalho que a gente faz nos hospitais. Então, nós cantamos músicas conhecidas, como, por exemplo, a gente vai tocar só um trechinho para não perder muito tempo. Mas, por exemplo... Como o Zaqueu Eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso Isso, tem essa aqui também, ó Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me entregar aos teus braços Que aleluia, né? Muito bonita. Mas usamos músicas espíritas também como, por exemplo, essa aqui muito usada Mestre amado Senhor da bondade Teus olhos clamam Por humanidade Por aí vai Raridade Raridade, né? Adoro essa música Gosto muito dessa música Não lembro do começo dela Lembra do comecinho? Eu não consigo ir Além do seu olhar Tudo que eu consigo É imaginar A riqueza que existe Dentro de você E por aí vai É, o ouro não consegue É uma boa música Mas vai ser linda essa música Linda a canção Porque nós mostramos para as pessoas que Músicas católicas também Por exemplo Vai aqui, ó Sei Que os que confiam No Senhor Revigoram suas forças Suas forças Se renovam Posso até cair Ou vacilar Quanta luz Música católica Quanta luz Música mais espírita, né? É, vamos lá Vamos mostrar para as pessoas Uma música Essa é Quanta luz Que é tão linda Quanta luz Nesse ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossas mentes Quanta luz Quando assim emprece Como a alma cresce Aos olhos de Jesus Nessa pegada Agora nós vamos ter Uma conferência agora Em maio, né? Exatamente, Jussier Ramalho A gente aproveita para divulgar Claro É a sexta conferência espírita Do Rio Grande do Norte Dia 27 e 28 de maio No Teatro Riachoeiro Maravilhoso, né? O teatro A entrada Você pode adquirir Jussier E para quem estiver ouvindo No próprio Teatro Riachoeiro No Midway Ou no site do teatro Certo Está R$160 A entrada São dois dias São expositores De todo o Brasil Nós temos oito expositores E tem um custo, né? Isso aí tem que cobrar Porque tem um custo, né? Do teatro Essa taxa Que nós cobramos É para pagar o teatro Se sobrar alguma coisa É totalmente revertido Para os trabalhos Sociais Sociais Trabalhos do movimento espírita Daqui do nosso prédio E essa taxa Ela vai ali No limite Para não ficar muito caro E tem que custear as passagens Também das pessoas Que moram fora, né? Sim, o custo do evento É alto, né? Porque a gente traz o pessoal Paga o teatro Tudo isso é muito alto Então se você quer Você que é espírito Ou tem curiosidade De ver um evento Como esse aí Você vai Ter um conteúdo Muito rico Jussier Com esses palestrantes Que são Realmente excelentes Todos eles Os oito palestrantes Mas também vai ajudar Todo o nosso trabalho Espírita Quem está nos assistindo E não tiver Às vezes não tem essa habilidade De entrar no site Pode ligar para a federação Aqui para poder Pegar alguma informação Sim Qual o telefone daqui? Pode ligar para a federação Que o pessoal vai Atender E explicar E explicar os detalhes Qual o telefone daqui? 3-2-1-85-18 Esse é o telefone Que quem tiver alguma dúvida Aqui na livraria O pessoal está aqui na livraria Vai no horário comercial E no sábado pela manhã Pode ligar Que vai receber Todos os esclarecimentos Sobre o evento E vamos falar Vamos falar sobre Jesus Qual é o tema da conferência? Eu sou o pão da vida Então É bem dentro Do que a gente falou aqui Ninguém chegará ao pai Se não combina Então Todos os expositores Vão trabalhar Esse tema Ou seja A gente vai ter Muitos assuntos Voltados para Os três anos Que Jesus Pois é Esse pão da vida Que a gente fala As pessoas Podem entender O que vai ser discutido Nesse contexto De o pão da vida Eu sou o pão da vida Realmente Isso vai abrir Um leque muito grande Porque há os sub-temas Sim Correlacionados Ao tema central Mas com certeza As abordagens Elas não vão tratar Obviamente Do pão material Claro que não Vai extrapolar Realmente O que é que nos alimenta A alma O que é que nos alimenta O espírito O que é que nos traz Felicidade O que é que nos traz Paz interior Então esse é o pão Da vida Que certamente Os expositores Vão explorar No máximo possível Afinal de contas Não vamos falar Para seres humanos Vamos falar Para seres humanos Exato Por esse motivo É que a gente tem que falar Sobre o alimento Do espírito Que é importante demais De que adianta você Ser próspero Materialmente E não ter prosperidade Espiritual Não crescer espiritualmente O que nós levamos O patrimônio Que nós levamos Para a nossa Imortalidade É o nosso conhecimento As nossas relações Atitudes As nossas atitudes A nossa leitura O nosso conhecimento Nossos relacionamentos Tudo isso Forma Digamos assim O nosso O nosso A nossa bagagem Porque essa viagem Jússia e Ramalho Ela é certa Para todos nós Então Não vamos Criar Uma Uma situação De De que a Ida ao plano espiritual É algo trágico Porque não é É um fenômeno natural E a gente tem que encarar Dessa forma E viver bem Né Jússia Valdir Muito obrigado Por esse esclarecimento Muito feliz Bater um papo aqui com você A energia aqui Flui Eu que agradeço Você que está assistindo aqui Vocês não tem ideia Da energia como flui Nessa casa Como flui Nessa biblioteca Aqui na livraria É maravilhoso o clima Valdir Eu queria encerrar o programa Ouvindo música Com você Vamos lá então Mostrar esses dotes Artísticos que você também tem Além de ser presidente Da Federação Espírita Você Está presidente E é um ator É um cantor É um compositor Agradeço o seu carinho Da sua gentileza De vir até aqui A Federação Para fazer esse trabalho Que para a gente É muito importante Essa divulgação Que você está fazendo Vamos ouvir Que Deus esteja No coração De cada um Que está nos assistindo Hora dessa Que o seu domingo Não apenas hoje Mas todos os domingos Da sua vida Seja de muita paz De muita luz De muita prosperidade espiritual Que assim seja Raio de luz Vindo do sol Qual farol A cintilar Esplandeceu Mostrou O caminho A percorrer A escuridão Cedeu o lugar Um desejo De transformar Seguir e amar Compreender as lições Para toda a vida Abre as portas Do coração Para auxiliar Teu irmão Desfaz a dor Irmão do bem Vai ficando por aqui Mas eu te aguardo Domingo Oito e meia da manhã Aqui na TV Tropical Record TV Tchau galera Programa Mandou Bem Com Júciê Ramalho Oferecimento Aprendiz Escola e Bersário Telefone WhatsApp 2030-0390 Problemas com seu Apple Doutor iPhone Resolve Telefone WhatsApp 3219-3452 Casa do Boné e Fardamento WhatsApp 98730-2020 Casadoboné.com.br CREARTE Centro Criativo de Educação com Artes Telefone WhatsApp 996820400 CREARTE CREARTE